O que foi agora? Nada. Não foi nada, mãe. Está com frio? Não. Eu vou cortar a lenha para amanhã. Já volto. Está bom. Então eu vou dormir. Boa noite. Boa noite. E saindo atrás de você. Deixa ela vir. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Amém. 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 Amém.